Voltando aqui com mais um desafio, a gente tem que matar três NPCs com a Maxine, no caso inimigos não jogáveis. A Maxine é uma meio chatinha de você encontrar, mas aqui é em Terras da Oportunidade. Você vai aqui no menu Progresso, Missões da História, Terras da Oportunidade. Matem todos, cada um deles, tem uma Maxine no portão. E dá para você fazer o desafio. Está eu e o senhor do Willi aqui. Essa é a viúvua, né? É vera. Não, não sei o Willi. Bonita ela. Bonita ela. A mulinha já está carregada. Bonita ela. Bonita ela. para você ser sensível! Oh, eu estou sendo sensível! Eu prometi que eu ia matar eles, cada e cada um deles! E da maneira que eu vejo isso, eu vou fazer! Eu tenho medo que minha mente se tornou... Mas, Mrs. Leclerc, Teddy Brown, ele é apenas um segundo-rate, comum, não bom o cavalo! Você matou ele e o resto dos garotos? Bem, você vai acabar em juízo, ou pior! E nós nunca descobrimos quem matou seu marido! Você conhece, e eu conheço! Eu acredito que Teddy Brown matou meu marido! Se ele fez isso, ele fez isso em nome de sua irmã, sua irmã, ou Jeremias Shaw! Talvez, mas... Além disso, ele está escondido por marxais! Marxais? Que bom é que um marxal faz alguém? É por isso que nós enviamos nossos profissionais para fazer esse trabalho, e ninguém vai saber que você tinha algo que fazer com isso! É muito tarde para mostrar sua mão, senhora! Ok... Você! Vem comigo! E lembre-se, essas são as pessoas que te colocaram em juízo, então não se preocupem com desculpa! Madame! Estou aqui! Por favor! A gente, obrigado! Coração com desculpa! É... Isso! Vem comigo! Ela mandou um meidão! Eu conheço que você está com a ser bem e bem, mas bem se você empolgou! É um pouco confuso, confuso, eu não sei, mas eu espero que, de qualquer forma, bom, ruim ou pura e diferente, depois de tudo que ela fez para você, você será leitosa à minha mistress. Matar a Teddy Brown, não por vingança ou razão, mas por dignidade para ela, comparação para ela. Ela acha que ele se derrubou com o meu mestre e com a sua liberdade. Show him he has it, it's what you owe. Brown's shown himself to be a desperado, more than his other three conspirators. He wears a gun on his hip, like the one that shot my master. He's dangerous, and he's made himself very hard to kill. You get close enough and you'll see. I've tried to make the fight somewhat easier. It is waiting to get there, okay? The marshal and his men were in hot water when I left them. Pushed off their guns and almost out of the fight. Let's hope things have improved the touch. Are you getting on, marshal? Well, that bastard is holed up tight as he can be. I've already had two men shot since last we spoke. That's too bad. Luckily, I brought in the cavalry, so to speak. You have, huh? Yes, my associates. And what's more, I think I've found a way of ensuring they don't get themselves shot. Like your deputies. Put those on. Teddy Brown is a bad man. One of the worst. But, there's folk in Blackwater. Powerful folk. Who asked my boss to get me to leave them alone. I can imagine. Amos Lansing and Jeremiah Shaw, perhaps. I don't know, maybe. My lord, look at you. I read about this. I've always wanted to see if it works. My friends, let me take you up. Come on. Bring us Teddy Brown. Dead or alive? The armor's gonna slow you down. God knows you'll meet. O que é isso? 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 O que é isso?